Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Para nós conversarmos, Francisco, sobre essa questão da prestação de contas do carnaval. Há algumas escolas de samba, dirigentes, na verdade, dessas escolas de samba, falam que o processo ficou muito difícil, foi criado muitas dificuldades com o processo de notas eletrônicas, enfim, para que eles tenham condições e os ajustes que foram feitos nos últimos tempos no plano de trabalho, enfim, dificultando essa prestação de contas. Primeiro, acho que nós podíamos iniciar, Francisco, falando sobre o prazo, né? Quando é que é o prazo que é dado? Como é que funciona isso? Na condição, então, de responsável pelos projetos, nós elaboramos aqui os planos de trabalho e o processo todo para encaminhar o repasse, né? A subvenção social às escolas para o evento carnaval de rua. Como é que funciona? Pelo advento da lei das parcerias, né? Com o novo marco regulatório, não se poderia ser mais aquele convênio simplificado de antes, teve que ser nessas normas. E muito previamente, né? Desde a mudança para essa lei das parcerias, o município estudou o caso e previamente foi conversando com os presidentes de escola que a coisa mudaria, não seria mais naquele modelo antigo, e sim nesse. Que, na realidade, segue um pouco do modelo antigo e acrescenta algumas coisas a mais. O que mudou de antes para cá? Mudou que foram exigidas mais coisas. O simplificado, antes exigia só o que eram os documentos legais e fazendários pertinentes. E nesse aí teve alguns acréscimos a mais. Hoje, a ferramenta jurídica para essa subvenção social é o termo de colaboração. Segundo a lei, esse termo de colaboração, ele identifica que o município tem a intenção e a necessidade de fazer a parceria com as escolas para encaminhar, então, a subvenção social a elas, nos termos do plano de trabalho e nos termos do termo de colaboração. Para fazer o termo de colaboração, primeiro foi feito esse plano de trabalho. E esse plano de trabalho foi enviado, construído e conversado com todos os presidentes de escolas. E vocacionamos, eu não sou carnavalesco, eu sou projetista. O que seria importante para eles, dentro do que pode se ofertar, quais os itens mais importantes? E foi decidido esses itens que tu leste aí. Foram definidos de uma forma coletiva com os representantes das escolas? Foi definido esses aí, porque eles, olha, a gente gasta mais com adornos, adereços, fantasias, carros alegóricos e alegorias. E falaram também nessa questão, mas como a prestação de contas, a única prestação de contas que poderiam ser feitas nessa subvenção, agora nesse novo modelo, era das costureiras, serviços de costureiras, com nota fiscal eletrônica, que agora não existe mais prestação de serviço em nota de talão, e sim eletrônica. Havia um prazo definido para essa prestação de contas? O termo de colaboração tem vigência de 30 dias. Eu firmei contigo numa data, todos sabiam que 30 dias era o termo de vigência do termo de colaboração. A prestação de contas, pela nova lei, ela tem 90 dias para prestar contas. Só que a prestação de contas tem que ser referente ao período de vigência do termo de colaboração, dos 30 dias. Até porque eles gastam antes, eles não gastam depois, não tem despesas efetuadas depois do carnaval. Isso é tudo pré, tudo prévio. Foram prestados contas esse ano? Até o momento não recebemos de nenhuma entidade prestação de contas. Algumas me ligaram, conversei com alguns presidentes, e nós estamos preocupados com isso também. Vai haver uma reunião ali no gabinete, o município vai chamar os presidentes de escolas, para a gente ver o que está acontecendo e saber do porquê que não foi prestado contas, até porque se já foi tudo previamente dito, documentado, feito, não deveria estar nessa situação assim. Caso isso aí pode criar algum obstáculo para que seja feito repasse no próximo carnaval, agora de 2019, se não houver essa prestação de contas? É previsto algumas punições, se elas pegarem a cópia do termo de colaboração, ali tem itens, tem cláusulas que falam especificamente nisso. Tem sim, tem algumas punições. E eu aconselho que o que tiverem, o que tiver de documentação legal, que tragam, pelo menos para se analisar parcialmente, e que tragam para ver, e depois o problema vai ser detectado, e eles vão ter que corretar os problemas. Tchau, tchau.